Como bala perdida Fazer de refém e vencer meu prisioneiro E jamais pensa em fugir Só quero te fazer feliz Se quiser jogar a chave fora E quiser me condenar Vai e me algema na cama Sou eu contraço, eu não me arrependo Sou prisioneiro desse amor Feliz só de pensar em pagar a pena Venha ser meu prisioneiro, escravo do amor Prometo te dar um cartigo, um cartigo sem dor E decidiu roubar o meu coração Foi preso em flagrante, foi preso em flagrante És meu prisioneiro, és meu prisioneiro Chico Salles Chico Salles É um prazer dividir essa canção com você Prazer é meu, minha linda Nega Loura Açanhada do Brasil Como bala perdida Você me pegou Em teus braços eu caí E me apaixonei por ti Vou te fazer de refém Vencer meu prisioneiro E jamais pensar em fugir Só quero te fazer feliz Se quiser jogar a chave fora E quiser me condenar Vai e me algema na cama Só quero te fazer feliz Eu não me arrependo Sou prisioneiro desse amor Feliz só de pensar em pagar a pena Venha ser meu prisioneiro, escravo do amor Prometo te dar um cartigo, um cartigo sem dor E decidiu roubar o meu coração Foi preso em flagrante Foi preso em flagrante És meu prisioneiro, és meu prisioneiro Eu não me arrependo Meu prisioneiro Que pode me ajudar